Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Vamos embora. Não, não, não. Desafio. Desafio de que, Mê? Olha. Tem o primeiro prêmio e tem o segundo. Seu. Quem chega lá primeiro em segundo ó, vai ganhar o primeiro. Quem chega pelo primeiro quer tudinho, ganha o primeiro prêmio. Não, o primeiro, é que se vê em segundo, é. E quem voltar lá, e se lá pra cá chegar e ganha o primeiro de novo, ganha outro prêmio. Não rapaz, vai ser lá quem chegar aqui primeiro. É. Estão até naquele mato não, ó. É. Não tem muito longe até lá no final. Não, lá em frente não. Até lá no final, bicho. É para ir e voltar. Para ir e voltar, foi embora. Para ir e voltar. Fica aí. Quem ganha o primeiro prêmio daqui para lá, o pessoal levantar não foi eu. Não rapaz, vai para cá. Não, só lá para cá mesmo. Se não for de jeito aí, eu não vou não. É. Esquipa, a gente volta onde? Eu quero ver. Quem for e voltar... Se não for de jeito aí, eu não vou não. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Está valendo já? É. Espera aí, espera aí, para, para. Espera aí, pô. Espera aí. Eita. Vem cá cá, só que não te parei assim. Tem muita perna aí, tem? Não? Vou deixar a minha sandália também então. Espera aí, vou deixar a minha sandália. Ah! Ah! Olha aí. Bora, fica só ali você pare, que é para ninguém roubar o bolo. Olha só, é futeu, velho! Tem que trazer terra na mão. É, compadre. Será? É futeu, é, compadre. Será que é? Foi embora. Vai valer, vai valer. Vai valer. Tem que pegar terra lá e trazer, né? Tem que pegar terra lá e trazer. Tem que pegar terra lá e trazer. Tem que pegar terra lá e trazer. Tem que pegar terra inteiro. Tem lá naqueles morros. É. Bora, lá no morro, bora. Vamos lá. wallos... E tremendo e bora. Vamos lá. Vamos lá. Apois! 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 Lini, Sintra! Que é da na primeira pala, Lini! Apois! 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 Quino esteu, fome! Apois! 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 Não, não é? Vem aí! Vem aí! Ah! Não sei! Cheguei primeiro! Que ganha foi eu! Como tu ganhou? Aqui! Eu ganhei! Você está roubando ali! Vem aí! Cadê meu primo? Eu quero meu primo! Vai te lascar! Cadê meu primo? Você está roubando! Você está roubando! Ei! Abraça aí! Eu ganhei! Eu vou pegar meu primo agora! Abraça aí! Não! Chegou foi eu! Não! Para aí! Não foi eu que ia levar o primeiro não! Não, mas você roubou! Não valeu não! Você não foi do outro lado? Eu vou ganhar, cara aí! Vá! Olha isso! Isso! Esse rolo todo por causa de... Uma farinha! Não! É! 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 Eu vou tomar também! É! 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 O que ele ganhou? Mostra aí o prêmio dele. O prêmio que ele ganhou, vai, mostra o prêmio dele. Aí, fala aí pro povo amigo. Ele tava pensando que era o meu pôr de valor. Valeu o prêmio? É bom o prêmio? O prêmio do rosto. O meu ganhou o quê? Vai, vai filha do rosto. O prêmio é meu. Não, mas guarda aí que eu tô melado. Deixa eu guardar aqui. Vai, vai. Toma o quê? Toma o quê! Toma o quê? Toma o quê? Hum, 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 hum! Tchau, Tchau!